Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um tour completo pela nossa casa. E bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, moro aqui em Aparecida de Goiânia e Goiás e há cerca de dois meses estamos morando nessa casa e pela primeira vez vou fazer um tour completo pela casa. Sei que muita gente estava esperando por isso, então bora lá! Já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se não é inscrito e vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, primeiramente essa daqui é a frente da nossa casa. Como vocês podem ver, o Kelvin limpou aqui há pouco tempo, então ficou muito bom aqui a frente da nossa casa agora. E vamos entrando aqui. Vamos chamar os cachorros, cachorra aproveita. Bom pessoal, esse daqui é o nosso quintal. Como vocês podem ver, o nosso quintal é bem grande. E olha aqui para vocês verem a frente da casa. Aqui o nosso portão também é muito bom, gente, porque a gente tem esse portãozinho pequeno, mas também tem um portão grande, só que ele sempre fica fechado, só é aberto quando a minha avó vem aqui, porque aí ela entra com a moto e a gente tem que abrir. Mas é muito bom o espaço que a gente tem aqui na frente, mas ele é pouco ocupado, porque os cachorros não gostam de ficar muito tempo aqui. E aqui mesmo é só o Isaac que gosta de ficar andando de bicicleta, mas tem bastante espaço. A nossa casa por fora é assim, não é aquela casa chique, linda, maravilhosa, mas é a melhor casa que a gente já conseguiu morar aqui em muito tempo. Aqui, gente, a gente também tem todo esse espaço aqui do lado. E a gente limpou o quintal tem pouco tempo, né? Então ficou assim tudo bem limpinho. E, bom, eu tenho três cachorros. Eu tenho o Caleb, tenho o Matt e tenho a Lily. Vou apresentar eles para vocês. Esse daqui é o Caleb. Essa daqui é a Lily. Lily? Esse daqui é a Lily. E esse daqui é o Matt. Matt? E eu tenho essa patrulha canina aqui. Ó. Estão ali tentando comer alguma coisa que o Caleb está comendo. E, bom, gente, o Caleb, ele é vira-lata, né? Porque ficou uma mistura muito doida. O pai do Caleb e a mãe. A mãe do Caleb era um unbox. E o pai do Caleb era um hotvary. E aí deu o Caleb. A gente adotou ele. E o Matt é pitbull. E a Lily também. Lilizinha. Lilizinha é pitbull. E a irmã do Matt, gente. Do mesmo pai e da mesma mãe. Aqui, gente, é o quintal da parte de trás, né? Da casa. Aqui, gente, tem muita sombra. Tem pé de manga. Tem pé de piqui. Ali tem pé de limão, de laranja. Tem pé de banana. Tem pé de amora. Tem pé de acerola. Tem pé de goiaba. E aqui ainda tem mais o quê? Que há pouco tempo eu descobri que tem pé de açafrão. Olha aqui pra vocês verem. Ó. É isso aqui, gente, ó. Foi até o que eu ranquei aqui pra mostrar pro pessoal. Abri aqui. Ó. E aqui, gente, ó. O pessoal falou pra mim que isso aqui é açafrão. E aí... Tem bastante aqui, gente. Que é uma raiz, né? Vou quebrar essa daqui. Ai. Ó. E aí tem bastante aqui pra vocês verem, ó. Ó o tanto. Fora as que tem enterrada, né? Aqui, ó. Aqui tem mais. Ali, ali, aqui. Gente, essa parte aqui todinha tem. E aí o pessoal falou pra mim que é açafrão. Aqui tem bastante goiaba também. Tá no tempo da goiaba, então tem bastante goiaba. E também tem pé de caju. Então, gente, aqui praticamente é tudo sombra. Tudo sombra, gente. E é ótimo. Você logo sente a diferença quando você vem aqui pra baixo, tanto que é fresco. E aí, como aqui tem muita sombra que não nasce e mata, gente. Então, mesmo só cair as folhas, a gente recolhe. Aí aqui, gente, é uma fossa ou uma cisterna que já não é mais utilizada há muito tempo. E aí, a dona da casa falou pra gente sempre que limpar o quintal e tudo, a gente jogar aqui dentro pra poder entupir noela. Então, a gente joga as folhas que a gente limpa. Se a gente cortar alguma coisa aqui, a gente joga. Então, assim, pra poder entupir noela. Só que não é fundona, gente, sabe? Ela já tá quase enchendo. Mas aí, a gente vai jogando aqui. Igual a gente capinou esses dias. Então, a gente jogou o mato aqui dentro. E tudo bonitinho. E assim, gente. A gente sempre tá de olho nas crianças, né? A gente sabe que é perigoso cair aqui dentro. Mas a gente sempre tá de olho nas crianças. A gente já conversou com elas que não pode sentar aqui em cima. Não pode subir. Não pode brincar aqui perto. E eles obedecem, graças a Deus. Esse negocinho aqui em cima, que era pra ser um portão, mas não deu certo. A gente coloca ele aqui em cima, né? Pra ninguém subir em cima, né? E os cachorros não sobem, gente. Aí, continuando aqui, né? Mostrando pra vocês aqui a parte do quintal. Tem... Gente, tem uma mata de barbosa. Ó. Barbosa, né? Quer dizer... Olha, gente. O tanto de barbosa que tem. Muita, muita, muita mesmo. E essas aqui, ó. Que tão amassadas. Que vocês tão vendo. É porque os cachorros ficam subindo aqui em cima. Mas, olha o tanto, gente. Eu acho que eu nunca tinha visto tanta barbosa junto na minha vida. Só aqui mesmo. Tem muita barbosa. Aí, aqui a gente tem um pezinho, ó. De eva cidreira. Olha que coisa boa. Olha que as lagartas tão comendo, ó. Tem que achar elas pra... Ui, eu tenho medo de lagarta. Olha, eu peguei na... Um negócio, gente, que diz que é cúrcuma, né? Cúrcuma. Ficou coisado o meu dedo. E é isso, gente. Aí, aqui do lado de casa, tem um corredorzinho. Os cachorros ficam aqui brincando. Mas é pouco acessado aqui também, esse corredor. Essa janela aqui é do quarto das crianças. E a janela do banheiro. E agora vamos entrar pra dentro de casa, né? Acho que eu já mostrei tudo pra vocês que tem aqui fora. Aí, aqui depois, gente, a gente quer cortar nessas galhas. Porque tão muito baixas, gente. Olha pra você ver a distância do chão pras galhas. Aqui mesmo, ó. Tá chegando no chão, ó. Então, depois a gente vai dar uma paldadinha, assim, né? Porque tem muita planta junto. E aí, elas ficam tentando ir pra qualquer lado que der. Aí, tá vindo todinha pra cá. Aqui, gente, a gente tem uma área, ó. A gente tem uma área. Muito boa. Vamos aqui mostrar pra vocês. Aqui, temos aqui nossa churrasqueira. Né? Por dias aqui de festividade. Temos aqui, gente, a casinha dos cachorros. Essa daqui é a casinha dos cachorros. Aí, o Kelvin achou essa sapateira. Aí, a gente fez de sapateira. Mas não deu certo. Aí, eu pensei em jogar fora. Mas aí, eu vi que era uma boa casinha pros cachorros. Aí, tem três. Aí, é um espacinho pra cada um. E, realmente, eles ficam, gente. Cada um fica em um buraquinho. Aí, fica aqui a casinha deles. Aqui, tem o tanque de lavar roupa. Ó. Três tanques. Aí, aqui, eu tenho um armário. Esse armário aqui foi a minha mãe que me deu. Aí, aqui dentro, eu coloco sacola. Coloco os produtos de limpeza. Vou colocando as coisinhas. Aí, aqui em cima, eu coloco os tapetes. Todos esses tapetes aqui estão limpos. Aí, eu boto os tapetes aqui. Isso aqui é meu secador. A gente tá aqui fora porque eu banho os cachorros. E seco eles com o secador. Aí, o tanquinho. E aqui, esse negocinho aqui. Que a gente achou também. As nossas bicicletas ficam aqui embaixo, né? Pra não pegar sol e chuva. E, bom, gente. Já entrando aqui, a gente já vai pra cozinha. E olha aqui. Aqui, nós temos o fogão. Há pouco tempo, eu dei um organizado aqui na casa. E, bom, gente. Pra quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui. Na descrição do vídeo, é a faxina que eu dei aqui na cozinha. Que vocês vão ver a transformação que eu fiz. Que tava tudo de um outro jeito. Aí, aqui fica o fogão. Ali tem a nossa fruteira. Aqui, a geladeira. O armário. O outro armário. E a pia. E a nossa mesa. Aí, vindo pra cá. Temos a sala. Isabela tá aqui assistindo. E a sala aqui, gente, é bem grande. Nossa cortinona ali. Aí, ali tem o nosso sofazinho, né? Nosso primeiro sofazinho que a gente teve. Aqui, a gente tem o outro sofá. Aí, nossos tapetes. E aqui, fica a televisão. E as coisinhas, ó. Tudo bem bonitinho, sabe, gente? Aí, vindo aqui pra cá. É o nosso quarto. É o quarto meu e do Kelvin. Aí, tem aqui nossa cama. Aí, muita gente pergunta pra mim, gente. Por que que eu tiro os pés da cama? É pra não ficar espaço embaixo. Pra entrar bicho. E também porque os cachorros entravam embaixo das camas. Aí, então, eu tinha tirado os pés. Mas aí, eu gostei sem os pés. Aí, eu não coloco mais. Aí, aqui, gente, no nosso quarto, tem... Aqui, nosso guarda-roupa. Tá precisando ali limpar o espelho, né? Tem aqui nosso guarda-roupa. E essa parte aqui... É a parte do escritório do Kelvin. Só essa parte aqui. Daqui pra lá. É onde ele trabalha. E aqui é a nossa primeira televisão que a gente comprou. E aí, a gente colocou aqui no quarto. Que aí, quando dá de noite que eu vou descansar, eu assisto um pouquinho e vou dormindo. Não assisto nem meia hora, gente. Já tô dormindo. E falta só eu limpar aqui esse guarda-roupa. Ó. E, bom, gente. Aqui é o nosso banheiro. Galo, ó. Galo, ó. O nosso banheiro. Bem simples e bem diferente, né, gente? Porque a casa toda branca e, tipo, você vem pro banheiro, banheiro vermelho. Aí, aqui, as nossas coisinhas. Ó. Tudo bem bonitinho e organizado. Bom, gente. Aqui, né, de frente pro nosso quarto, ó. Aqui nosso quarto, banheiro. E aqui já é o quarto das crianças. Aqui no quarto dos meninos, temos uma cama de casal. E uma cama de solteiro. Essa daqui é a cama do Isaac. E essa daqui é a cama da Isabela. Aí, aqui no cantinho ali, fica o espelho. Ô. Tô ficando doida, gente. Fica os brinquedos dos meninos. Ali dentro daquela caixa, ali em cima. E aqui é o guarda-roupa deles. Essa parte aqui é a da Isabela. E essa daqui é a do Isaac. Aí, aqui, fica aí pendurado, aqui, os puffs deles. Que eu comprei. Comprei um pra cada um, ó. O Mickey pro Isaac. E a Minnie pra Isabela. Aí, é uma cobertinha, uma manta que tem um chapéu. E ali fica a mochila do Isaac. E aqui é o quarto deles, gente. Aí, a gente, de noite, a gente coloca o ventilador ali pra eles. E, bom, gente. É isso. Essa é a nossa casa. Tipo, é uma casa, assim, gente, muito boa. Sabe? Que tem muito espaço. E quando eu digo muito, gente, é muito mesmo. Porque quando eu vou arrumar, quando eu vou organizar, gente de Deus. Tipo, é serviço que não acaba mais. Pra vocês verem que, tipo, a casa toda tá arrumada e organizada. Mas tem um espelho pra limpar, né? Tem um guarda-roupa pra organizar, né? Então, assim, nunca é só isso, né? Sempre tem mais coisa pra fazer. Só que é uma casa muito boa, gente. E essa casa aqui, a gente encontrou ela. A gente morava bem de frente. E aí, um dia eu vi o pessoal se mudando daqui. E eu falei pro Kelf que a gente poderia perguntar, né? Pra eles se ele estava se mudando e quanto que eles pagavam de aluguel. Aí, eu fiquei com vergonha de perguntar. Aí, quando foi outro dia, tipo, passou dois dias, eu vi o homem de novo aqui na porta pegando algumas coisas. E aí, eu falei pro Kelf, Kelf, vai lá fora que o homem tá lá fora pegando umas coisas na casa. Vai lá e pergunta pra ele. Aí, o Kelf veio e perguntou pra ele se ele estava se mudando e se a dona ia alugar de novo. E quanto que era o aluguel. E aí, tipo, ele foi muito gentil, sabe? Ele disse que estava se mudando, mas que era uma casa muito boa. Que ele estava se mudando porque eles tinham encontrado uma casa mais perto da sogra deles. E eles iam se mudar pra lá. Mas era uma casa muito boa. E perguntou se o Kelf queria entrar pra dar uma olhada. E aí, o Kelf me chamou. A gente entrou. E, gente, só de eu ter visto o quintal, eu já fiquei apaixonada. Só na hora que eu vi o quintal, sabe? Eu fiquei assim, nossa, é muito boa essa casa. E aí, a gente entrou. Ele estava com a chave da casa. Ele mostrou os cômodos, né? E aí, a gente conversou. Eu e o Kelf conversou. E aí, foi o que a gente falou, né? Tipo, ah, não é uma casa assim, boa, né? Tipo, bonita, sabe? Não é uma casa bonita, rebocada, toda pintada. Tudo assim, sabe? Bonito. Tipo, não é. Realmente, gente, não é. Mas aí, eu falei, por quê? Eu falei assim, não é bonita, mas é grande. Cabe todo mundo. E tem um quintal imenso, né? Então, tipo, a gente colocou na balança e viu que aqui era muito bom pra gente. E, assim, gente, quando eu falo pra gente, é pra todo mundo, sabe? Bom pra mim, bom pro Kelvin e bom principalmente pras crianças que tem muito espaço pra brincar. Tem terra pra brincar, sabe? Então, tipo, os meninos passam, assim, amanhã aqui fora brincando ou à tarde aqui fora brincando. Brinca aqui com terra, faz bolo de terra, faz tudo de terra que vocês imaginarem. Tem muita fruta. Quando a gente se mudou pra cá, tava no tempo da manga. Gente, a gente comeu muita manga. Pensa nas mangas boas e bonitas. E agora tá no tempo da acerola e da goiaba e amora. Esses meninos vivem pendurados. O Isaac vivem pendurado nessas árvores. Pegando goiaba, pegando amora, pegando acerola. Já fizemos suco de acerola. E ainda tem piqui. Então, assim, gente, é um lugar muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Compensa bastante. Às vezes a gente acha que o aluguel é um pouquinho caro. Mas quando eu paro pra pensar em tudo que tem e a gente... Quando tava procurando aluguel, a gente viu aluguel, assim, um absurdo por uma coisa que nem era tão boa. Então, a gente, assim, agradece a Deus. E, bom, gente, pra quem tá se perguntando quanto que é o nosso aluguel aqui, a gente paga R$650 no aluguel. Eu acho um preço justo, né? Agora vocês comentem aqui, né, nos comentários. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que o nosso aluguel é caro ou se é barato ou se é justo também. Eu acho um aluguel super justo, gente. Porque a gente mora num lugar bom, né? A gente mora num lugar bom, a gente não tem problemas, sabe? Tipo, com vizinhos barulhentos. Nunca aconteceu nada aqui em casa, né? Tipo, negócio de bandido. A gente tem um quintal grande, a gente tem uma casa grande. E, sabe, a gente cuida muito bem da nossa casa. Então, se torna uma casa tão boa, sabe? Por mais que, tipo, as paredes não sejam todas bonitas, sabe? Não seja, assim, aquela coisona. Mas, tipo, nossa, a gente deixa a nossa casa muito aconchegante. Então, assim, é igual eu vejo uns vídeos, né? Que se você não cuida da sua casa, simples, do jeito que é, como que você vai cuidar de uma casa melhor, mais bonita, né? Então, assim, a gente acaba deixando a nossa casa muito mais aconchegante. E aí, a casa vai ficando linda, gente. Pra mim, a minha casa é incrível. Enquanto tá arrumada. Enquanto tá arrumada, gente, a minha casa é incrível. Tipo, é muito espaço, sabe? A gente tem muito espaço, a gente tem muita privacidade. E pra quem já nos acompanha e viu a nossa trajetória da vinda lá do Piauí pra cá, viu as casas que a gente morou antes dessa daqui, né? Então, assim, gente, é a melhor casa. Melhor casa que tem. E sem falar, gente, que aqui não é tão quente. Assim, aqui é quente no dia que é extremamente quente. Mas ainda, se você não quiser ficar com tanto calor dentro de casa, é só você ir lá pra fora. Só você ficar lá fora. Inclusive, tem até uma rede, né? Ali fora, ali nas árvores que o Kelf colocou. Então, se você tá com muito calor, tá muito quente, é só vir aqui pra fora. Que rapidinho acaba esse calor. Mas, tipo, não é aquela coisa, assim, demais, sabe? Então, é muito bom. A casa não molha. Não molha, gente. Já teve chuvas aqui mesmo aqui que parecia que ia cair o mundo. Não molha dentro de casa. Não tem goteiras dentro de casa. Não tem mofo dentro de casa. Então, gente, é muito bom. Graças a Deus que Deus nos deu essa oportunidade de achar essa casa. Porque eu acho que se não fosse Deus, nós não tínhamos achado, gente. Porque eu tava dentro de casa e, do nada, eu saí lá fora e vi ele se mudando. E já tive essa ideia de perguntar. E, gente, direto. Direto passa gente aqui na rua perguntando se a gente sabe aonde tem algum barracão pra alugar. Gente, sempre teve esses dias, passou duas pessoas, uma atrás da outra, perguntando se eu sabia aonde que tinha. Então, aqui é rápido. Quando coloca uma placa de aluga-se, rapidinho já aluga. Porque é desse jeito. Então, é isso, gente. Nossa casa é muito boa, muito aconchegante. É simples, mas é muito confortável. É o nosso lar. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.